É isso aí galera, sabadão de carnaval aqui em Boituva, eu sou o Nistro e estou aqui de Salto do Grupo da Queda Livre. E agora o Christian vai despecar, mas é uns 4km de altura, beleza? E aí, tranquilo? Tranquilo, muito bem, motivado. Queria pular carnaval, vem pular de paraquedas? Queria mesmo, queria mesmo. Beleza, vamos despecar então. Então, nós já ensaiamos agora, agora nós vamos realizar, só deitar aqui no barril. Beleza, sorrisão, vamos bater a cabeça. É isso aí. E aí Cristiano? Muito bem, muito bem, Christian? Christian, 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 Christian. Então, estamos chegando já, hein? Vamos, vamos lá. Dá a metade do pé vinho. Ok, vamos lá. Olha lá fora. Vai subir só o dobro, beleza? Beleza. Mais queda livre, mais alto, mais emoção. Mais emoção. Que aí. Vamos lá. 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 O que é isso? Boa! Muito bom, cara! Beleza! Só isso! Tomar uma coisa que eu não vou passar menos de restritório Adorei! Queda livre! Trabalho aqui! Queda livre! Adorei! Valeu! E aí, você estava lá em cima, agora está aqui embaixo? Muito bom! Muito bom! Valeu! Bem-vindo a Queda livre! É isso aí galera! Queda livre!